Olá, tudo bem com você? Cheguei, estou na área. Obrigado, muito obrigado, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu, ainda está esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, já ativa a campainha, a notificação, dá um like se você gostar desse vídeo no final e comenta, quero interagir com você o tempo inteiro. Eu adoro esse quadro, tenho um carinho mega especial porque esse quadro, eu sempre falo isso, ele mostra a realidade como ela é, como ela é. E a realidade das nossas provas é a gente surpreender e encontrar várias pegadinhas de prova. Então o objetivo aqui nesse quadro é alertar bem o seu olho porque pode aparecer agora na sua prova. E a nossa pegadinha de prova hoje em processo de trabalho envolve uma das respostas do reclamado que é a exceção de incompetência, alterada agora pela reforma trabalhista. Então fica de olho para você não cair em casca de banana aqui no artigo 800 da CLT que fala assim. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de cinco dias, a contar da notificação antes da audiência e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. O que você tem que prestar muita atenção aqui? Que no processo de trabalho a incompetência territorial ela deve ser alegada em peça autônoma, em separado e vai ser protocolada no juízo que tramita a reclamação trabalhista. Agora, quando a gente fala em resposta, a gente sempre pensa o seguinte, a resposta pode ser apresentada até audiência, não é? É o momento, é a audiência inaugural de conciliação que o juiz fala. Tem acordo? Não, não tem. Passa a defesa. Cuidado, a exceção de competência territorial, isso pode ser pegadinha, hoje ela é excepcional porque ela vai ser apresentada antes da audiência, no prazo de cinco dias, a contar da notificação e antes da audiência. Você não vai esperar a audiência para chegar lá, juiz, você não é o territorialmente incompetente a prestar essa ação por força do artigo 651 da SLT que traz a regra do local da prestação de serviço. Não, você vai apresentar essa resposta antes da audiência. Então veja, essa incompetência relativa, ela representa interesse das partes, ela não pode ser declarada de ofício pelo juízo. Então depende da provocação da parte interessada. Então não havendo a exceção de competência territorial no prazo de cinco dias, a contar da notificação antes da audiência, isso vai gerar, isso vai acarretar, cuidado, a prorrogação de competência, ou seja, um juízo que inicialmente era incompetente territorialmente para apreciar aquela ação, passou a ser o competente, porque a regra da competência territorial, artigo 651 da SLT, é o local da prestação de serviços. Contratou em São Paulo, trabalhou no Rio, foi dispensado no Rio, regra, várias do trabalho do Rio de Janeiro. Então se você entra lá em Recife, por exemplo, eu não vou até Recife, eu reclamado, para apresentar a exceção de incompetência territorial. Da minha notificação, eu tenho um prazo de cinco dias antes da audiência para apresentar essa resposta, tá? Então fica atento quanto a isso, que isso aqui é muito importante. Vamos passar outras regrinhas dessa exceção, que eu acho que vale bem a pena a gente comentar, já que a gente acaba revisando também, além de ver pegadinhas. Parágrafo primeiro, o protocolo da petição será suspenso o processo e não se realizará audiência, que se refere ao artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Claro, a exceção de incompetência territorial, ela é um incidente processual, ela tumultuou o processo. Então o processo não vai caminhar, o processo não vai seguir, enquanto a gente não definir se aquele juízo é um juízo territorialmente competente para apreciar aquela ação ou não. Então isso acarretou a suspensão do processo. Ele troca por interrupção, não é interrupção, é suspensão. Toma cuidado com isso. Parágrafo segundo, os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o reclamante, se existentes, e se existentes, perdão, os litisconsortes para manifestação no prazo comum de cinco dias. Essa manifestação da exceção é o contraditório prévio, antes de eu decidir se eu sou ou não sou territorialmente competente, se manifeste, mostra que o reclamado está equivocado. Parágrafo terceiro, se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e seus testemunhos serem visos por carta precatória no juízo em que se houver indicado como competente. Ah, então pensou em tudo aqui o legislador reformista. Presta atenção, tendo em vista o próprio princípio do inquisitivo ou do inquisitório, o juízo pode não se sentir confortável e ele queira ouvir as partes. Então ele quer designar uma audiência antes de se exceção. Ele pode fazer isso? Pode. Mas mesmo que esse juízo designe uma audiência, aquele reclamado que apresentou antes da audiência em seção de competência territorial, não vem no meu exemplo aqui até Recife para falar que eu não sou competente territorialmente. Ele e suas testemunhas, se for um caso, podem fazer tudo isso, essa participação, através da carta precatória. Vão ser ouvidos lá no juízo em que eles indicaram como competente. Parágrafo quarto, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retornará ao seu curso. Claro que foi só suspenso, com a designação de audiência, apresentação de defesa e instrução processual perante o juízo competente. Então é que esse juízo entendeu que ele era territorialmente incompetente para apreciar aquela ação. Fiquem de olho nas pegadinhas, fiquem de olho nas pegadinhas. Então, respostas, sempre a gente tem rápido para falar. Até a audiência, até a audiência eu vou lá e apresento minha resposta. Aqui temos uma exceção, que é a própria exceção de competência territorial, que você apresenta essa resposta se o juízo não for territorialmente competente, por força do artigo 651 e parágrafos da CLT, você apresenta no prazo de 5 dias, contados da notificação e antes da audiência. Artigo 800 da CLT, que as bancas aqui, a FGV para a OAB, ama de paixão. Então isso certamente pode aparecer agora na sua prova. Gostou da dica? Da pegadinha? Então dá um like, se inscreve e me conta o que você quer ouvir, o que você quer que eu traga no canal para você. Me conta aí que eu trago o tema para você, prometo. É participativo, é um espaço democrático, é nosso. Então só você pedir que eu trago o seu pedido, prometo. Ative a notificação para receber os outros vídeos, semanalmente, muita coisa bacana. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!